Aí ó, primeiro enquadrinho, falei não, vamos sair, tô trabalhando, não dá, correria, aí ó, não, vamos sair, vamos sair, vamos sair, sair louco, meu irmão, mano, o bagulho é louco, o cara ficou o dia inteiro enrolando, montou na motoca, o cara pira o cabeção, vou falar pra você, e a turistinha tá no crime, lá com o berrão, cara, não aguentei, só foi e bololou, cara, a monta na motoca se transforma, e a menina na garupa acelera, acelera, não teve jeito. Boa noite, senhoras e senhores. Somos a diversão da noite. Eu só tenho uma pergunta, onde está...